Música Quem não se lembra da cena clássica de abertura do filme Os Intocáveis? O mafioso Al Capone, vivido por Robert De Niro, faz a barba, lixa as unhas e engraxa os sapatos. A cena rodeada de glamour e poder acontece na Chicago dos anos 30. Em Brasília, esta barbearia chamada Al Capone, pega carona na tradição e remonta ao ambiente vintage dos antigos espaços. A diversificação dos espaços de beleza continua. Música Manicura e corte de cabelo, penteados, este é um espaço muito parecido com o de outros salões de beleza. Mas é uma barbearia com serviços exclusivos para homens. Corte, barba, cabelo, bigode e até sobrancelha. Por que não? Nos últimos anos, este mercado tem crescido muito. A vaidade masculina tomou conta da indústria da beleza. Aqui o ritual começa como manda o figurino. Cadeira reclinada, toalha no rosto, uma perfumada espuma e a velha, porém atual, navalha e muita tranquilidade. Tudo bem diferente do ambiente dos salões unissex da visão masculina. A gente se viu, até comecei com a mulher, não é gracinha? Ah, eu vi, mas eu não gostei da cara dela. Você é de um menino? O salão feminino é aquele tumulto, né? De várias mulheres fazendo, passando produto, secador, muito barulho de secador, aquele tumulto de mulher. Que nós homens a gente não está acostumado com esse ambiente, né? O próprio ar é pesado de produtos que esquentam e sobem. No ambiente, para homem, já tem menos utilização de produtos, secadores, é menos barulho, é mais tranquilo o ambiente. Pedro foi atraído justamente por esse clima calmo do ambiente das novas barbearias. Ele fazia a barba em casa e cortava o cabelo em qualquer lugar. Eu sempre cortei cabelo e a barba eu sempre fiz em casa. Mas o cabelo eu sempre fiz em qualquer salão de beleza, qualquer barbearia. Não tinha muito cuidado quanto a isso, em qualquer lugar. E de um ano para cá, eu venho cuidando mais da barba, do cabelo, sempre fazendo barbearia especializada para nós homens. No momento que começaram a surgir esses novos moldes de barbearia, eu cortei uma vez, gostei e continuei cortando, porque é um ambiente agradável. Além de misturar a tradição ao estilo moderno, muitas barbearias apostam também em outros serviços, como pubs, e investem na diversão dos clientes. Eu, por exemplo, gosto de jogar sinuca. Se eu vim com um amigo, eu vou querer jogar, enquanto estou aqui na mesa esperando, né? Jogar uma sinuca, tomar uma cerveja, para quem não bebe, tomar um suco, um refrigerante, comer alguma coisa, é bom. Geralmente eu consumo coisas no bar e tudo mais. É um diferencial que chama realmente o cliente para que ele possa passar um tempo mais agradável, enquanto ele aguarda o seu barbeiro para poder cortar o cabelo, fazer a barba, fazer uma selagem, ou alguns outros serviços que temos disponíveis aqui. Essa barbearia, em particular, ela tem alguns atrativos. Os próprios barbeiros, os profissionais, eles têm técnicas novas, então sempre aplicam isso, os produtos que eles utilizam. E o ambiente, que tem um certo charme. Temos o pub, que o ambiente masculino é bem interessante. São diferenciais que atraem o público masculino. A falta de vaidade masculina para Paula é um tabu. Homem é vaidoso sim. Só precisa de uma forcinha e do local certo para se cuidar. A gente estava fazendo algumas pesquisas de mercado para ver o que os homens mais gostavam, né? Queriam que fosse diferente. Eu acho que o homem era, sim, vaidoso, né? Porém, não tinha um espaço voltado para eles, né? Hoje, com esse espaço voltado, até aquele que não era vaidoso, ele começa a ser e começa a buscar alguns serviços que antes eram mais do público feminino. Então, em um ambiente que é preparado, realmente, assim, pensado para eles, né? Para poder estar atendendo eles, com especialistas voltados ao público masculino, então eles já se sentem, assim, mais confortáveis. A força da profissão, né? Eu sempre busquei, como sou militar, busquei manter a aparência, né? Então, frequentemente eu corto o cabelo, mantenho a aparência sempre em dias. E há cerca de 20 anos eu faço isso. Então, eu peguei uma época em que os salões eram tradicionais, que era aquele senhor, né? Bem tradicional, característico, que não tinha essa oferta de serviços que temos hoje, como podemos ver aqui nessa barbearia, por exemplo. A indústria de cosméticos acompanha essa tendência e inova com pentes de madeira, óleos, xampus, espumas, todos desenvolvidos exclusivamente para o homem. Barba, eu utilizo xampu específico para barba e óleo específico também, para ficar mais macia e tudo mais. E foi por acreditar neste nicho de mercado que a empresária decidiu investir pesado, sempre pensando em como o homem gostaria de se sentir ao cuidar da beleza. Hoje, no Al Capone, circulam, em média, 100 homens por dia. Que se sentisse num ambiente realmente masculino, né? Num ambiente, assim, mais confortável, né? Uma coisa que remetesse ao rústico, mas em compensação ao moderno, né? Saísse muito daquela coisa tradicional, né? E que... Um ambiente, assim, que agradável que ele quisesse ficar, né? Realmente, que ele se sentisse confortável a ponto de não vir só para poder fazer um corte de barba, mas para poder ficar mais um tempo e aproveitar mais o espaço. Hoje, a gente tem cliente que não vem aqui só para barbearia, né? Ele vem para tomar uma cerveja, né? Para poder jogar uma sinuca com os amigos. Já de pequeno começa a vaidade, né? A mãe, com autorização da mãe, né? Nós temos o nosso cliente aqui, Mirim, fazendo uma química no cabelo, né? Então, já começa de cedo, né? Não só os barbudos têm a vez. E aí E aí E aí O cabelão das fotos, tratados por longos anos e exibido por Cristiane com tanto orgulho, desapareceu como num passe de mágica, ou melhor, um passe de horror. Foi um erro num salão de beleza. Ela deixou muito tempo, começou a esquentar meu cabelo, esquentar, esquentar. Falei a primeira vez, moça, está esquentando muito. Aí ela deu uma olhadinha, falou, não, está normal. A segunda vez, falei, está muito quente. Aí ela deu uma olhadinha, na terceira, falei, não, tira, eu quero que tire, pode tirar. Tirou, escovou o cabelo, eu de costas para o espelho. Quando eu levantei, eu estava com a blusa preta, meu cabelo estava todo na minha blusa, inteiro. Quando eu virei, que eu olhei para o espelho, aparecia o Cebolinha. Meu cabelo estava todo para cima, todo. Até as outras clientes que estavam no salão ficaram assustadas. As pessoas que estavam lá, as clientes, elas ficaram me olhando meio assustadas, né? Porque elas também, algumas, estavam fazendo o mesmo procedimento. Por causa deste procedimento errado, a Cristiane perdeu cerca de 40 centímetros de cabelo. Antes, o cabelo dela vinha até este ponto. O fio ficou com textura de chiclete, emborrachado. E até agora, ela gastou, em média, 10 mil reais com procedimentos e tratamentos para tentar recuperar o cabelo. Mas ainda não recuperou, né, Cristiane? Não, ainda não. Não sei nem quando vai, né? Cristiane viu quase todo o longo cabelo loiro cair em poucos dias. Ele ficou todo emborrachado, bem emborrachado, elástico. Então, eu pegava o fio assim, eu fazia assim, ó. Ele não ficava assim, ele fazia assim, tipo uma mola. Emborrachado mesmo. Aí, eu cheguei aqui, aí lavei o cabelo de novo, aí passei um creme para hidratar, mas não resolveu mais. Eu passava a mão, ele saía metade na minha mão, assim. Eu tomava banho, eu passava o pente, meu cabelo ficava todo no chão. Um pesadelo para qualquer mulher. O drama não parou com a queda do cabelo. Muito mais do que fios, ela perdeu a autoestima. Foi bem triste, eu só chorava. Não gosto nem de lembrar dessa época, porque foi muito triste. Eu sempre tive cabelão, cabelo na cintura. Então, assim, eu sempre, foi a coisa que eu mais gostei, foi o meu cabelo. Então, foi muito triste, muito ruim. Ela conta que tinha dificuldades até para sair de casa. Eu não queria sair, quando me chamavam para sair, porque o cabelo não dava para usar de jeito nenhum. Nem de um lado, nem de outro. O jeito era usar para cima, passar uma mousse e ficar de coque. Hoje, a fisioterapeuta vive rodeada por produtos. Apenas um vidro, deste kit rosa, custa cerca de 300 reais. E os cuidados são redobrados. Então, assim, produtos, não posso usar produtos de baixa qualidade. Procuro usar produtos de reconstrução, nutrição. Então, tudo que eu vou comprar, eu tenho que pensar para que eu vou utilizar. Cristiane evitava falar sobre o assunto. Decidiu não procurar a justiça por não querer reviver os momentos de angústia. E, aos poucos, consegue voltar a se admirar no espelho. Falar sobre o assunto é bem ruim, porque você vive aquilo de novo, né? Mas, assim, hoje, pelo menos, eu consigo soltar meu cabelo. Eu vejo que ele está se recuperando. Então, acho que isso já melhora um pouco. Mas é sempre ruim lembrar disso, né? E lembrar também que talvez eu nunca mais vá ter um cabelo igual ele era, né? Porque hoje ele cresce a passo de tartaruga. Da tragédia, Cristiane tirou uma lição. Agora é muito mais exigente. Eu sempre observo bem o lugar que eu estou indo, apesar que agora eu só vou em um lugar. Eu quero saber o que estão usando no meu cabelo, que produto que é. Eu sempre me preocupo em ler. Quando eu vou comprar um produto, eu me preocupo em ler a composição. Eu sei exatamente o que o meu cabelo não dá certo. A triste experiência de Cristiane foi vivida por muitas outras mulheres. Algumas famosas, como Jennifer Aniston, que teve de deixar os fios curtíssimos após passar por uma progressiva mal sucedida. Lindsay Lohan apareceu com falhas no topo da cabeça, depois de sucessivos processos de descoloração. E Victoria Beckham também ficou com alguns fios a menos, resultado de química excessiva. Esta youtuber conta como é fácil errar a mão. A descoloração é uma coisa extremamente agressiva, né? Uma parada que tira tudo. Se você não cuidar, pode acontecer sérios problemas com o seu cabelo. O cabelo dela demorou a recuperar pelo excesso de química. Tome muito cuidado com isso, com tanta química. Às vezes, colocar química em cima de química arrebenta o cabelo e acaba com o cabelo. Eu estou tendo que ficar no cabelo de um jeito que eu não gosto muito, que é com essa raiz enorme. Porque eu preciso esperar ele crescer para poder fazer ele de novo, para poder arrumar ele. Senão, ele vai cair de novo. A higienização em salão de beleza é lei. Isso mesmo. Desde janeiro de 2012, os salões que não seguem as normas de higiene podem ser punidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem trabalha com salão de beleza sabe que todos os produtos utilizados precisam estar registrados na vigilância sanitária. Esse registro fica bem aqui, no rótulo. É bem pequeno, mas é importante que você leia. Mas além dessa regra, existem outras muito importantes. E é disso que a gente vai falar agora. Para manicure, pedicure e podologia, o profissional deve estar sempre com luvas e jalecos. Aqui o maior risco é de contaminação. É importante que ela use um jaleco ou uma vental, para que possa se proteger de eventuais respingos. Às vezes ela está fazendo um pé e que foi submetido a uma solução, um molho para umedecer. Essa solução pode estar com a carga microbiana bem alta. Tudo que for de aço e usado para fazer as unhas precisa ser colocado na autoclave. É esse equipamento que esteriliza o alicate e a espátula. E as lixas para os pés, nada de reutilizar. Depois do atendimento a uma cliente, tudo tem que ser esterilizado de novo. Tem que ser um kit, porque não somente o alicate precisa estar esterilizado, mas aquela espátula, aquela vareta de metal, ela precisa estar esterilizada também. Porque ela também vai trabalhar ali naquela cutícula. Então, quanto à embalagem, nós podemos observar e o cliente deve verificar se o profissional rasgou a embalagem. Por quê? Porque se ele tem muito cuidado em tirar, isso pode ser um indício de que esse pacote, essa embalagem está sendo reaproveitada. Isso não é permitido. Outro item importante é verificar se houve realmente alteração de cor, porque a embalagem traz o indicador se aquele instrumental passou por um processo de esterilização, pelo menos. A embalagem nova é com esta cor. Normalmente a embalagem, ela está nova e íntegra e a cor, o indicador, é uma cor azul, como vocês podem ver. Quando ela passa pelo processo, ela transforma e fica verde. Então, é importante o cliente observar se houve realmente a mudança. Até na hora de escovar os cabelos, é preciso estar atento. Escovas e pentes devem ser limpos após cada atendimento. Observar se as escovas, os pentes, os rolinhos, se estão devidamente higienizados. Se ele está separando as escovas limpas das escovas sujas. E também questionar a questão do pré-teste. Porque, embora ele possa estar utilizando um produto registrado, às vezes aquele cliente pode ter uma reação alérgica àquele produto. E na hora da tintura e outros tratamentos químicos, o perigo é redobrado. Existem riscos para o cliente e até para quem manipula. É uma área de complexidade dentro do estabelecimento de beleza. Primeiro, o cliente deve se certificar que aquele profissional está devidamente capacitado tecnicamente. Observar se existe um certificado, se ele tem realmente um certificado de um bom curso, com uma boa carga horária. Observar se ele prepara esse produto à sua frente. E para garantir que tudo dê certo, o cliente deve ser o primeiro fiscal. Se ela fizer uma... usar um alicate, que já foi usado, e a pessoa tiver, por exemplo, uma AIDS, eu sei que eu posso pegar AIDS. Então, eu tenho que zelar pela minha segurança. É importantíssimo que o cliente, ele converse com o profissional, né? Eles mantêm uma relação amigável, então ele tem toda a liberdade de questionar e de cobrar. Antes, não tinha esse cuidado, né? Eles pegavam o alicate de unha e faziam de outra fergueza, faziam a minha. Quer dizer que não tinha aquele preparo como hoje eles têm de fazer uma coisa que... higiênica, né? Vender algo dentro de um automóvel? Esta foi a febre que começou no exterior e chegou com força total ao Brasil. Primeiro comida, depois roupa e agora... Maquiagem, penteados, corte de cabelo. Tudo isso já é possível sob quatro rodas. A onda do food truck chegou ao ramo da beleza. Essa foi a ideia que a Tânia, que trabalha há mais de 14 anos em salão, teve. De onde veio a inspiração, Tânia? Então, a gente já estava no ramo do food truck, né? E aí, como eu já estou no ramo da beleza há 14 anos, eu comecei a ter demanda e procura para atendimento a domicílio. E foi aí que eu tive a ideia de fazer a beleza sobre rodas. A procura por serviços de conveniência é grande nos dias atuais. Conforto, menos estresse e muito menos trânsito. Foi nisso que a Tânia pensou. Eu pensei em serviços rápidos, né? Para que a gente não levasse tanto tempo. Por quê? O meu foco era atender dia da noiva, grupos de pessoas de formandos, né? Casamentos, madrinhas, convidados. E também eventos corporativos, né? Eu vejo que elas adoram, né? E elas precisam muito, principalmente quando tem algum evento mais social, como um casamento, né? Que no caso ela precisa de um cabelo, de uma maquiagem em casa, mais confortável, sem sair de casa. Eu acho que hoje em dia as pessoas procuram praticidade, né? Então, assim, elas não querem sair, ter que se deslocar, perder tempo em trânsito, né? Então, assim, elas adoram que esses serviços cheguem até elas. Porque, assim, elas vão ganhar tempo e vai ter um serviço também de qualidade. O número de funcionários é enxuto. Também não há gastos com aluguel. Sem falar na possibilidade de ter uma agenda flexível e programada de acordo com a demanda. Eu gosto muito de fazer eventos fechados, né? Que é uma coisa pré-programada, com número de pessoas. Porque, assim, eu posso organizar uma equipe para atender aquela determinada quantidade de pessoas. Assim, sair aleatoriamente não é o nosso foco. O nosso foco mesmo são eventos fechados, com grupos de pessoas definidos. É um negócio bem rentável e tem uma aceitação muito boa. Os trunks comerciais são uma propaganda ambulante. Por isso, Tânia pensou em todos os detalhes. Branco com rosa, tudo muito feminino, para chamar a atenção por onde passar. Ele é a minha cara. Eu fiz todos os detalhes, do jeito que eu quis, eu que planejei, né? Então, assim, ele tem a minha cara e rosa que eu gosto. Elas ficam realmente bem surpresas e querem usar, querem saber como funciona, querem o cartão. Ficam muito curiosas. O espaço interno dentro de um beauty truck é bastante reduzido, mas com certeza é pensado de forma inteligente para que todos os serviços possam ser oferecidos, inclusive lavar cabelo. Tânia, lavar cabelo, então, não é um desafio aqui dentro? Não, porque, assim, as pessoas sempre perguntam, né? Mas e aí, a lavagem do cabelo, de onde vem a água, né? Então, assim, a gente tem aqui um tanque, né, nessa parte, onde tem capacidade para lavar, em média, 15 a 20 cabelos, né? Então, a gente tem que ter uma estimativa de quantidade de pessoas. E aí, a gente aproveita a cadeira do cabeleireiro, né? A gente só vira ela aqui, ó, e já encaixa o pescoço nesse lavatório que é portátil. Se o espaço é limitado, o serviço é na medida que o cliente precisa, com mobilidade e agilidade. Poucos itens no cardápio também é um toque que facilita a operação. Eu ofereço todos os serviços, exceto manicure e pedicure, mas corte de cabelo rápido, escovas, mechas, noivas, no caso, cabelo, penteado, sobrancelha, design de sobrancelha. Então, assim, tem uma vasta gama de serviços que eu posso oferecer. Dependendo do grupo de pessoas, eu faço, sim, um preço mais em conta, fecho, pacote, assim, tudo a combinar, tudo personalizado para cada pessoa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto